Ae pessoal é beleza quem tá falando aqui é o Mateus filho do Fábio dono do canal canil do Fábio aí eu vou tá ensinando a vocês aí como tá acessando os vídeos do canal porque tem muitas pessoas que entra no canal do meu pai aí acaba não achando todos os vídeos aí eu vou tá ensinando para vocês logo após a vinheta tá E aí Então pessoal estou aqui com o celular aqui da minha mãe como vocês estão vendo ali em cima tá na conta da minha mãe então vou tá ensinando a vocês a como acessar os vídeos do meu pai então primeiramente vocês têm que naquela lupinha ali em cima só clicar sobre ele E aí vocês vão tá pesquisando aí canil do Fábio Então apareceu o iconezinho ali do nosso canal né então é só clicar sobre ele E aí vai tá entrando aqui dentro do nosso canal E aí ó mas só que vocês estão vendo que estão aparecendo só os quatro vídeos aqui ó mas muitas pessoas têm dúvida nessa parte aqui é a maioria das pessoas não vê se essa flechinha que tem aqui embaixo ó só clicar sobre ele ó E aí vai tá aparecendo aí vai tá aparecendo aí vai como vocês estão vendo não tá aparecendo todos os nossos vídeos aí vocês têm que ver aqui em cima ó tem tem uma aba aqui ó a gente estamos no início então tem que mudar para vídeos aí vai tá aparecendo todos os nossos vídeos E aí ó vai aparecer até esses antigos aqui que nós lançamos aqui ó E aí as pessoas que estão em dúvida né sobre isso é só vocês compartilhar esse vídeo Então foi isso pessoal pessoal espero que vocês tenham gostado aí do ensinamento que acabei de fazer aí Muitas pessoas tava com dúvida né de como acessar lá os vídeos né mas é fácil tá É aproveitando dá o like se inscreve aí no canal e ative o sininho das notificações Aproveitando também nos segue lá no Instagram né Pra gente tá notificando a vocês aí aos nossos vídeos que vamos tá lançando aí no canal E vamos compartilhar também o nosso vídeo aí do canal pra outras pessoas pra conhecer nosso canal e aprender dicas de cachorro Espero que vocês tenham gostado e tchau 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 Tchau